1ª Leitura Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Leitura da 1ª Carta de São Pedro Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede, pastores, do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia pelo caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparas à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo o bem, hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Evangelho Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias. Outros ainda, que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não fui um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.